A Polícia Rodoviária Federal, em ação conjunta com a Polícia Federal de Guaíra e Força Nacional, aprendeu no início, na manhã de quarta-feira, em Guaíra, quatro veículos carregados de cigarros contrabandeados do Paraguai. Os policiais rodoviários federais e os agentes da Polícia Federal, com apoio da Força Nacional, realizaram ação conjunta de fiscalização na BR-272, na cidade de Guaíra, a fim de combater o contrabando de cigarros que utiliza as rodovias da região de fronteiras para escoamento dessas cargas. Nessa madrugada, em ação conjunta, a Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal e Força Nacional apreenderam quatro veículos carregados com cigarro contrabandeados do Paraguai. Os condutores dos veículos apreenderam fuga para mata às margens da rodovia. A ocorrência será encaminhada para a Polícia Federal de Guaíra para os procedimentos cabíveis. Os condutores, ao avistar o bloqueio policial, desviaram os veículos para uma região de mata e os abandonaram, não sendo mais localizados. Foram apreendidas duas picapes Montana, um Fiat Palio e um Astra, carregado com uma carga estimada de 75 mil carteiras de cigarros, avaliada em mais de R$ 375 mil. A ocorrência foi encaminhada para a Receita Federal de Guaíra. Música Legenda Adriana Zanotto